Puxa vida, estou super atrasado. Eu tenho que resolver isso hoje, de qualquer jeito. O dia parece que ficou pequeno, 24 horas não dá para fazer tudo o que a gente precisa, mas hoje, sem dúvida, eu resolvo tudo. Caríssimos amigos, salve Maria! Com muita alegria, começamos esse programa Orvalhos de Deus e hoje vai ser perguntas e respostas muito objetivas, porque nós devemos não deixar juntar muitas perguntas. Já começo aqui com a pergunta da Maria Helena, de Acono. Eu tenho dificuldades em ter perseverança nos meus propósitos. O que devo fazer? Maria Helena, o primeiro ponto é rezar. Peça a Deus ajuda, que você já vai dar um grande passo na sua perseverança. Lembro-me, inclusive, de um fato acontecido na Idade Média, um jovem que queria ser fiel a Deus, queria parar de pecar. No entanto, esse jovem caía em pecado quase todos os dias. E esse jovem tinha um confessor muito bom, que dava apoio a ele, incentivava a sua confiança, incentivava a ele ter essa confiança na misericórdia de Deus. E esse jovem caía, caía, mas se confessava todos os dias. E ele não tinha a constância e perseverança na virtude, mas ele tinha a constância e perseverança na confiança em Deus. Então, Maria Helena, o primeiro passo é a ajuda de Deus e confiar na misericórdia dEle. Procurar fazer pequenos atos. Se você se propôs, por exemplo, a fazer um exercício físico diariamente, e um dia você não consegue fazer porque está muito cansada, ou porque está com os horários todos trocados, ficou muito tarde, faça pelo menos cinco minutos para não deixar de fazer naquele dia. No dia seguinte, você tem que fazer normalmente o que você se propôs. Tá bom? Que Jesus e Maria a abençoem e eu vou rezar por suas intenções. Aqui uma pergunta do José Carlos. O meu filho não quer ir mais à igreja, ele é adolescente. Devo obrigá-lo? Senhor José Carlos, eu acho que você não deve obrigar seu filho. Você não deve obrigar seu filho a ir à igreja, uma vez que ele já é um adolescente, quase já está na idade da maturidade, de ficar adulto. No entanto, você deve fazer todo um trabalho de apostolado com seu filho através da bondade, do seu bom exemplo. Dê sempre o bom exemplo religioso e de bondade e compaixão para com seu filho. Será a melhor forma de você convencê-lo de que o seguimento de Deus é a melhor coisa que fazemos na nossa vida. Uma pergunta do Sr. Reginaldo. O senhor gosta mais de rezar o terço, de participar da missa ou de fazer meditação? Sr. Reginaldo, eu gosto dos três. Os três, aliás, a sua pergunta é excelente. Gosto dos três. Em matéria de importância, a Santa Missa, de longe, é a mais importante, porque é a renovação do santo sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo pela salvação de cada um de nós. Na missa, nós conseguimos qualquer graça se pedimos com fé e com devoção. O rosário é a devoção máxima à Nossa Senhora, uma oração ensinada pela própria Nossa Senhora. Os arautos do Evangelho, inclusive, rezam o rosário diariamente. E a meditação é aquele momento de força que nós nos encontramos com Deus e pedimos a Deus que nos limpe. Nós analisamos como está o nosso contato com Ele. Nós analisamos qual é a finalidade da nossa vida, para que nós existimos, para que nós fomos criados por Deus, como nós estamos em relação a Deus, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer por outras pessoas para agradar mais a Deus e ao próximo. Então, a meditação é onde nós adquirimos essa energia, o combustível espiritual para a prática da virtude. Portanto, elas estão totalmente interligadas, porque quem faz muita meditação e seriamente, ele tem devoção à missa. E quem tem devoção à missa, sabe da importância de Nossa Senhora, vai rezar pedindo a intercessão dela, especialmente no terço ou no rosário. Então, eu gosto das três, em matéria de importância, é claro que a missa é a mais importante das orações, mas sempre devemos fazer essas três devoções. Temos aqui uma pergunta da Helena José. Diácono, o que você acha que é a pior coisa da vida e o que você acha que é a melhor coisa da vida? Helena José, muito rapidamente respondendo e diretamente, acha que a pior coisa da vida é a pessoa cometer um pecado grave contra Deus, um pecado que dá morte à alma, um pecado que nos afasta de Deus e pode nos fazer perder a eternidade diante de Deus. Quando a pessoa morre com um pecado grave, ela, infelizmente, se perde, ela vai para o inferno. Nós sabemos disso. Então, para mim, a pior coisa que existe é o pecado mortal, o pecado grave. E a pessoa viver com um pecado grave. E, em contraposição a essa pior coisa, a melhor coisa, é a pessoa viver na graça de Deus, com a consciência tranquila. Como dizem os antigos, o melhor travesseiro é a consciência tranquila. É a melhor coisa que a pessoa pode ter, a maior riqueza, é encostar a cabeça à noite em seu travesseiro e ter uma consciência tranquila diante de Deus. Claro que nós sempre podemos ser melhores, claro que nós sempre devemos querer fazer algo a mais por Deus. No entanto, só de saber que a sua consciência não te acusa de um pecado grave, porque os pecados graves você já pediu perdão a Deus e já se confessou diante de um padre, recebeu a absorvição, só de ter isso claro já é uma maravilha. Então, eu acho isso, Helena José. A pior coisa, pecado grave. Todos somos pecadores, mas não devemos cometer pecados graves. E se cometemos, devemos urgentemente procurar a confissão. E a melhor coisa, viver na graça de Deus. Diácono, isso aqui é o Antônio Luiz. Diácono, qual é a diferença entre adorar e venerar? Antônio Luiz, adoração somente a Deus. É o culto de latria, adoração. Veneração a todos os santos, a começar de Nossa Senhora. É o culto de dulia, dulia, veneração. Latria, latria, adoração. Por isso que a idolatria, idolatria é pecado. Porque adorar um ídolo, latria somente a Deus. Adoração somente a Deus, o nosso Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veneração, culto de dulia. Aí sim, aos santos, a começar de Nossa Senhora, São José, os apóstolos. Nossos santos, protetores aos anjos. Nós devemos ter veneração a eles. E essa veneração é para nos levar mais facilmente a Deus. São nossos intercessores celestiais. Tem aqui uma pergunta da Sofia. Sofia, é verdade que os arautos gostam de fazer escaladas e também de nadar? Sim, Sofia, é verdade. Gostamos sim. Claro que ninguém é obrigado a nadar, fazer escalada. Faz quem gosta. Mas o conjunto em geral, todos que eu conheço pelo menos gostam muito. Ou de uma coisa ou de outra é certo, né? Mas gostam sim de fazer escaladas. Inclusive aqui no canal Arautos do Evangelho, você pode acessar aí Arautos Sem Segredos, escaladas nas agulhas negras. Mas com toda segurança, com todo entusiasmo. Porque quando a gente sobe uma montanha, além daquela beleza do panorama amplo, que a gente ali pode desfrutar, depois do sacrifício de ter subido naquela montanha, é um prêmio, né? Aquela vista toda, aquela maravilha toda. Mas o sentimento de estar mais próximo de Deus. Nós subimos para mais próximo de Deus. Dá muito essa sensação. Então, muitas pessoas gostam sim de escaladas. Inclusive na região onde eu estou gravando agora esse vídeo, aqui tem um mar maravilhoso, maravilhoso. Gostamos sim de nadar com toda segurança aqui na costeira, próximo assim das pedras, com muito entusiasmo. E às vezes até rezamos durante a natação, rezamos o terço. Temos um terço com material apropriado para a água, ou seja, um plástico, uma resina própria para a água. E vamos muitas vezes até rezando o terço. Um ou dois puxam o terço e os outros respondem. Com muito entusiasmo, muita alegria. São os bens, os benefícios que Deus nos dá, as alegrias dessa vida, de poder praticar a virtude, procurar praticar os mandamentos, mas também desfrutar das maravilhas de Deus. E para terminar, tem aqui nos comentários um pedido do Paulo da Cruz, Sr. Paulo da Cruz. Diácono, o senhor poderia dar um conselho para as pessoas que assistem o programa Orvalho de Deus? Sr. Paulo, um conselho que eu dou para todos vocês, e que serve para mim, para meus irmãos de vocação também, é uma frase que lia um dia desses e que me chamou muita atenção. O valor de uma pessoa não está na quantidade de bens e coisas que ela conquistou e fez, mas sim no esforço que ele empregou para fazê-los. Ou seja, se teve sucesso material ou não, se foi muito ativo ou não, isso pouco importa. Desde que tudo que a pessoa faça, faça com amor de Deus, faça com amor à Nossa Senhora, faça com intensidade de fazer o bem. Ou seja, que saia do fundo da sua alma esse dom, essa força de vontade, de querer ser totalmente de Deus no céu, mas agindo bem na terra. Ser exemplar, procurar ser pessoas que transmitem o Evangelho através, não sobretudo das suas palavras, mas do seu testemunho. Então, eu recomendo isso, aconselho isso a todos e a cada um, que procurem levar uma vida de testemunho, de devoção à Nossa Senhora, mas não de falar tanto, mas de fazer com fé, com amor e entusiasmo. Que Deus abençoe a você, abençoe a toda a sua família, todo mundo que chegou até essa parte aqui do vídeo. Deixe também seu comentário, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo programa Orvalhos de Deus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Amém.